TV Timba, mais uma vez aqui no CT e hoje para a gente dar as boas-vindas para a nova contratação do Náutico, eu toco aqui, Rui, meia que vem do Curitiba, 31 anos, chega para reforçar o Náutico na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Rui, inicialmente queria que você falasse como é que você recebeu, como é que você reagiu à proposta do Náutico e se tinha outros clubes interessados, por que você escolheu vir para o Timbu? Cara, eu fiquei muito feliz, o Náutico é um clube de muita tradição, um clube grande, que não merece onde está, pela grandeza do clube tem que estar na Série A, e eu fiquei muito feliz, de antemono, quando eu recebi a notícia da ligação do Ítalo e do professor Kleino, eu já aceitei na hora, pelo projeto, por tudo que eles me falaram e também pela qualidade do elenco, eu vi alguns jogos do Náutico e vi que tem grandes possibilidades e grandes objetivos grandes para o futuro, então eu escolhi esse desafio com muita alegria, com muita dedicação, estou aqui, sou mais um guerreiro para ajudar o Náutico a conquistar o objetivo e dar muita alegria para a torcida que é mais fiel e nos apoia agora nesse momento de pandemia, mesmo dentro de casa, nos deixa, nos apoia, então vou procurar honrar e respeitar da melhor maneira possível essa camisa. Rui, você já trabalhou com o técnico Gilson Kleina na equipe do Curitiba, o que é que você pode falar? E a importância de o Gilson estar aqui e você também estar aqui agora, essa junção de novo você com ele? Cara, é, dispensa comentários, só o currículo do Gilson já diz, um vitorioso na vida dele, estou muito feliz em poder estar trabalhando com ele novamente, então espero que a gente possa ter êxito aqui no Náutico, junto aqui, que a gente possa conquistar os objetivos traçados aí, que a gente possa ter muitas conquistas junto aí e consequentemente alcançar os objetivos do clube. Você já tem um título na sua carreira de Série B pelo América Mineiro, então você é um cara que é conhecedor da competição, várias vezes disputando a competição, o que é que você pode trazer de experiência e agregar aqui para esse elenco do Náutico? Cara, a Série B é muito competitiva, né? É um campeonato muito difícil, eu acho que esse ano, por tudo que vem acontecendo aí, está mais competitivo ainda, né? Várias equipes aí estão se fortalecendo, estão muito fortes. Cara, vou procurar me dedicar, tentar desempenhar o meu futebol ao máximo aí, tentar fazer aquilo que o professor pede, aquilo que a equipe está precisando aí para a gente junto aí conquistar os pontos, as vitórias, né? Que cada jogo aqui na Série B é como se fosse uma final, então eu creio que junto aí a gente está num pensamento só aí que é em prol do Náutico aí para que a gente conquiste o nosso objetivo. Ô Rui, eu tenho certeza que quando você foi contratado, a torcida do Náutico foi no YouTube, olhar teus vídeos, né? Para ver tuas características, eu mesmo fiz isso e eu já conhecia teu futebol, mas chama muito a atenção a tua característica de chutar forte, bater falta, chutar de longe, você tem muitos gols assim na sua carreira. Aqui no Náutico tem o Jean Carlos, que também já deixou vários gols assim nessa temporada. Você está chegando, já tem o Jean, os adversários sabem que se bobear, se a bola pingar aqui na frente da área, vai complicar, né? Pois é, cara, eu tenho essa característica, né? Igual a do Jean aí, o Jean é um excelente jogador, dispensa comentário, né? Está vivendo uma fase extraordinária, espero que continue nessa batida aí. E consequentemente aí, seu adversário de brecha aí, tanto eu quanto o Jean aí, que a gente possa fazer os gols aí, seja bonito, seja de qualquer maneira, mas que, e não só nós, né? Que os nossos companheiros também possam fazer os gols aí. O importante é a gente ajudar a equipe do Náutico aí a conquistar as vitórias e consequentemente os objetivos traçados aí, que eu tenho certeza, tenho plena convicção, por isso que eu vim, que a gente tem muita coisa aí para conquistar nesse campeonato. Rui, eu vou te agradecer pela entrevista, te desejar sucesso, sorte e só pedir para você mandar um recado aí para o pessoal e pedir para o pessoal se inscrever na TV Timba. A gente está com esse projeto agora, está bombando e se você pedir, a galera vai se inscrever. Eu que agradeço aí a maneira com que todos me acolheram, né? Me receberam, a torcida. Quando fiquei sabendo que ia vir para cá, a gente de moto, a torcida já veio, me apoiou, deu aquele carinho. Então estou muito feliz, espero corresponder da melhor maneira possível que tem de campo, que é o principal, né? E aproveitar, pedir para vocês aí, seguir a TV Timba aí, que é do nosso clube aqui, então seguem lá quem puder, valeu? Obrigado já e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.